E aí galera, eu sou o Pedro Filho e o vídeo de hoje é o review desse cubo aqui, o Tornado V2. E antes de começar eu queria avisar que eu não comprei esse cubo, foi o Thiago da Barcube que me mandou para testar e fazer vídeos aqui para o canal. Eu vou deixar o link do canal da Barcube e o link para comprar o Tornado V2 aqui na descrição. E também antes de começar esse vídeo não esqueça de se inscrever aqui no canal, é só clicar no botãozinho vermelho e inscrever-se. E também ativar o sininho para toda vez que eu postar um vídeo você ser notificado e não perder nada aqui do canal. E para ficar um pouco mais organizado eu vou dividir esse vídeo em 6 partes, 6 pontos que eu vou falar do cubo. Caixa, construção, ajustes, feeling, interior e no final eu vou falar se vale a pena ou não. Então começando com a caixa. Ela é bem grande para um cubo 3x3, mas eu gosto de guardar essas caixas bonitas e vem bastante coisa legal aqui dentro. Ele vem com essa caixinha aqui que é muito legal para guardar o cubo e também para transportar. E se vocês tiverem a mesma dúvida que eu tinha, esse negocinho aqui sai e ela fica mais bonita. Aqui dentro tem os acessórios e também tem uma bag que eu acho muito legal porque vem tanto essa caixinha quanto a bag. Então você pode guardar dois cubos com as coisas que vem aqui dentro. Aqui está a bag. É uma bag muito boa no geral. Protege bem o cubo. Temos também um manual para resolver o cubo e também um manual para ajustar o cubo. Depois eu vou falar mais sobre os ajustes desse cubo aqui. Também tem um paninho para você limpar o cubo. Aqueles paninhos de microfibra eu acho que é isso. Também vem um cartãozinho aqui, mas enfim. E o mais legal, a chavinha de regulagem dele. Beleza? Então vamos falar da chave agora. Essa chave aqui é muito boa por alguns motivos. Ela é toda magnética. Então, tudo aqui tem imãs. Ela tem a ponta trocável que eu já mostrei aqui, né? Então dá para você trocar as pontinhas. E dessas pontinhas aqui tem essa chave Philips, que é menorzinha. Essa chave Philips maior. Uma chave de fenda. E essa chave aqui é meio estranha. Chave Philips, todo mundo sabe, serve para regular as molas. Mas nesse cubo aqui, como é um pouquinho diferente, você usa essa chave aqui. A chave de fenda serve para regular os imãs desse cubo. E a chave aqui é igual. Então, vamos fechar aqui. E pessoal, uma coisa bem legal que eu faço com essa chave aqui é tirar essa ponta e guardar ela. Deixar ela guardadinha na caixa do cubo. Porque aqui dentro, aqui embaixo na verdade, né? Já tem uma outra chave Philips. Então não tem por que eu ficar andando com duas chaves dessa. Então ela fica mais compacta. E fica bem legal de guardar na mochila, levar para um campeonato e etc. Fica bem legal porque você consegue regular vários cubos. Agora, para o cubo. E começando com a construção. A construção do Tornado V2 é muito boa. Não chega no nível de um gun, mas chega bem perto e custa bem mais barato. Ele, obviamente, é stickerless, então não tem adesivos. E o interior é preto. Tipo um gun mesmo, bem parecido. Mas, pelo que eu sei, vai ter uma versão desse cubo aqui com interior primário. Tipo o WRM 2021, o GAN 11M Pro e alguns outros cubos também. Mas, pelo que eu sei, não vai ter uma versão desse cubo adesivada. Então, se você gosta de cubos adesivados, pelo que eu sei, não vai ter. Mas, nunca se sabe, né? E só o mesmo detalhe. Esse cubo aqui tem 55mm e pesa 72g. Então, é um cubo pequenininho. Ele é um tamanho normal ainda. Então, não é um cubo mini, nem chega perto disso. Mas, ele é um pouquinho menor que os cubos, digamos, normais. E ele é bem leve. Não é tão leve quanto os cubos da GAN mais novos. Só que ele é bem leve. E só pra você ter uma comparação. O RS3M 2020 tem 55mm e meio. E pesa 86g. Então, esse cubo aqui é bem leve. Esse cubo aqui tem vários ajustes nos imans e na compressão das molas. Pros imans são 5 ajustes. E a diferença entre cada um deles é bem perceptível. Pra regular, você tem que usar a chave de fenda. Então, eu vou pegar aqui a chave. E vou trocar a ponta pela chave de fenda. Então, beleza. Troquei pra chave de fenda. E você vai ter que girar o cubo assim. Deixar a camada do meio um pouco virada. E girando no sentido anti-horário, você vai deixar os imans mais fracos. E girando no sentido horário, você vai deixá-los mais fortes. E lembrando que você tem que fazer isso nos dois lados. Então, eu vou fazer aqui. E vou ter que virar o cubo e fazer aqui também. E aqui, girando no sentido anti-horário, os imans ficam mais fracos. Girando no sentido horário, eles ficam mais fortes. Para as molas, a gente vai usar essa chave aqui. São 25 combinações no total. Porque são dois ajustes e cada um tem 5 opções. Então, 25. Eu acho que poderiam ter mais opções. Porque eu achei que a diferença entre cada uma dessas opções é bem pequena. Mas isso pode ser resolvido com lubrificante. E aqui, se você girar no sentido horário, você troca os números de fora. Então, vamos girar aqui. E você vai trocar os números de fora. E para você saber em qual ajuste que está, você olha desse ângulo aqui. Que vai ter um buraquinho que você pode ver em qual ajuste que está. E quanto maior o número, maior vai ser a compressão da mola. Então, o cubo vai ficar um pouco mais lento. E girando no sentido anti-horário, você vai trocar os números de dentro. E quanto maior o número, mais apertado fica o cubo. Então, quanto maior o número, é como se você estivesse apertando o parafuso. Então, aqui é como se ele estivesse mais apertado. Está no número 5 ali. E aqui, é como se ele estivesse mais solto. Está no número 1. E eu gosto de deixar no 3 aqui dentro. E aqui fora, no 5. É o ajuste que eu achei que ficou legal para mim. Mas cada um tem um gosto diferente. Então, resumindo, girando no sentido horário, você troca os números de fora. E quanto maior, mais lento o cubo fica. E girando no sentido anti-horário, troca os números de dentro. E quanto maior o número de dentro, mais apertado vai ficar o cubo. E agora, com relação ao feeling do cubo. Como é que são os giros dele? Esse cubo se sai muito bem. E ele tem um dos giros mais silenciosos entre os cubos 3x3. Esse cubo não faz barulho nenhum. É muito silencioso mesmo. Não vai dar para passar isso para vocês muito bem. Porque o microfone ajusta o volume, né? Mas, podem acreditar em mim que esse cubo aqui, se não for o mais silencioso, é um dos mais silenciosos entre os 3x3. Ele é muito rápido e também bem suave. Então, no geral, esse cubo aqui tem um desempenho muito bom. E vai ser bem difícil você ficar limitado pelo desempenho desse cubo aqui. Eu falei só um pouquinho de feeling e giros, porque isso varia de pessoa para pessoa. Então, a pessoa pode gostar muito desse cubo aqui e outra pessoa pode não gostar dele. Então, é muito pessoal. Mas, em geral, esse cubo aqui tem um giro muito bom. Sobre o interior desse cubo aqui, não tem muito o que falar. É um interior bem padrão. Tem um design um pouco diferente, mas nada muito estranho assim, fora do normal. É um design bem legal. Só uma coisa bem chatinha desse cubo aqui, É que você não pode, de jeito nenhum, tirar os centros. Então, eles são totalmente presos. Deve ter visto aí, quando eu mostrei aqui, né? Que ele não tem parafusos. Então, você não vai conseguir tirar os centros. Isso é bem ruim para você que quer limpar e lubrificar o sistema de molas. Então, você não vai conseguir limpar nem lubrificar o sistema de molas. Mas, segundo a QI, esse cubo aqui não precisa de nenhuma limpeza, nem lubrificação ali. Ele já foi desenvolvido para não ser desmontado, né? Tanto é que nem pode fazer isso. Então, é só um ponto negativo que muitas pessoas podem não gostar. Mas, eu não me importo muito. E, para finalizar, será que vale a pena comprar esse cubo aqui? Bom, esse cubo aqui, dependendo de onde você vai comprar, Ele está abaixo de R$200, mas não muito abaixo disso. Depende muito de onde você vai comprar, se você vai comprar aqui no Brasil, se você vai comprar fora. E da loja que você vai comprar, se tem uma promoção. Mas, ele está sempre abaixo de R$200, pelo menos pelo que eu sei. Eu acho que, pelo que esse cubo tem, para todas as funções que ele oferece, os ajustes, é um cubo que vale o preço que ele custa. Muita gente não vai precisar de tudo que esse cubo oferece. Então, todos os ajustes que ele tem, ajuste nos ímãs. A maioria das pessoas não precisa disso. Mas, é muito legal ter isso num cubo, para você deixar ele bem ajustado para você. Um ponto bem interessante desse cubo, é que ele vai durar muito tempo. Então, ele já está bem atualizado, digamos assim. Já tem um sistema com compressão de mola, você consegue ajustar a compressão. Já tem ajuste nos ímãs. É bem leve. Então, ele está meio que a prova do futuro. Você pode comprar para ele durar bastante tempo. Que ele vai durar bastante tempo. Mas, cada um vai decidir se vale a pena ou não. Você tem que assistir o vídeo. Ver quanto ele custa, quanto você pode gastar. E comparar com outros cubos que você está pensando aí. Para ver se ele vale a pena ou não. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus